Fala pessoal, bom? Olha só, hoje eu quero falar de um assunto que eu tenho feito muito serviço e quero contar com vocês aqui uma coisa muito bacana sobre o pivô central. Falando o seguinte, pela minha experiência, por rodar vários tipos de equipamento, fazendo redimensionamento, eu quero te mostrar quais são as verdadeiras vantagens do pivô Zymatic, que é fabricado pela Lindsay. Eu estou aqui num exemplo de um pivô, ele tem cerca de 7 torres, aproximadamente 60 hectares. É um pivô, pessoal, esse pivô aqui eu já atendo há bastante tempo, ele vai ter já uma vida útil em torno de 20 anos. Mas olha só, vem cá, deixa eu comparar com vocês aqui, olha a qualidade desse equipamento em relação a alinhamento. Tá certo? É um pivô que está desgastado, que está corroído aqui. Lembrando, essa área é uma área de produção de HF, então é muito forte a ação de corrosivos, aplicação de uréia, outros substratos dentro da cultura e é muito intenso. Então é normal, às vezes a estrutura, vocês veem esses pequenos sinais de correção, mas o que eu quero destacar é porque realmente importa no equipamento. Primeiro, alinhamento, olha a qualidade disso. Quando eu falo alinhamento, não é só o alinhamento na horizontal não, mas é o alinhamento dos balanços. Olha, o Lindsay tem essa característica pela capacidade que ele tem da estrutura. Olha, questão de rodas, acabamento de chassi, tá? Olha aqui, tudo pessoal, uma qualidade, olha a espessura da chapa pessoal, da perna. Olha isso aqui, olha a espessura disso aqui, tá? Isso aqui o Lindsay tem de sobra, realmente é uma qualidade assim, de acabamento muito boa. A parte elétrica, que vocês estão vendo essas caixinhas, eu vou dizer assim, é uma das grandes qualidades, por quê? Todo o material, ele vem importado, então são peças de excelente qualidade, a parte da afiação, das conexões, dos disjuntores, dos suítes de partida, são assim, excepcionais, por isso que dura muito, tá? Vamos falar agora, né, o Lindsay, por exemplo, ele tem a escada. A escada do Lindsay, você vai reparar, ela só tem de um lado, então sempre de costas para o pivô, de costas para o pivô, esse é o meu lado direito, é o lado que tem a escada e tem a caixinha, e do meu lado esquerdo não tem a escada, ok? Tá, olha aqui pessoal, a idade, ó, isso aqui é um moto-edutor antigo, tá vendo? Original, Zimatic, tá certo? Já foi reformado, já foi aberto, já foi tudo, mas olha a durabilidade do equipamento. Esse aqui é um dos grandes vantagens do modelo Lindsay, por quê? Ele tem aqui uma alta capacidade de redução, raramente dá problema, tá? E a vida útil, ó, muito, mas muito prolongado. Agora vem cá que eu vou mostrar um pouquinho mais da parte estrutural. O modelo Lindsay, ele é baseado em chapas, cantoneiras, diferente de alguns que são circulares. Então, ó, essas cantoneiras aqui, por exemplo, que é a nossa barra estabilizadora, olha a espessura dela, gente. Então, faz com que o pivô Lindsay, originalmente, ele foi feito para ter comprimentos muito grandes. Então, essa parte aqui, feito em chapas, ele é mais firme, mais fixo do que o feito em barra. Por isso que dá essa qualidade. Agora, olha a estrutura do meu tirante, tá? Esse aqui, por exemplo, é um lance de nove tubos. Olha como ele está reto, tá? Isso se deve ao quê? O encaixe do modelo Lindsay, vocês vão ver aqui, ó, as âncoras. Olha a qualidade dessas âncoras, olha a espessura dessas chapas, e ele não dá folga. Então, a âncora, ela pega assim, ó, muito junto uma na outra, entendeu? Fazendo com que você não tenha folga. Com isso, olha a idade desse pivô, gente. Olha a estrutura dele. Não tem um movimento, tá? A questão dos encaixes da Lindsay, né? Tá vendo? Que é feito pelos tirantes, pelas travessas e pelas diagonais. Olha a questão da chaparia. Muita gente, às vezes, confunde, tá? A questão de alguns pivôs. Fala, ah, parece que o pivô tal é um pouco mais robusto e etc. Esse aqui, gente, foi muito bem calculado, tá? Outra coisa. O tubo da parte aérea, ele tem essas orelhinhas, né? Olha, bem aqui no fundo, lá em cima, tem as orelhinhas onde encaixa as travessas. Todos os tubos da Lindsay, eles são o mesmo modelo. Então, por exemplo, se eu tiver um tubo que estragou, que corroeu, que eu posso pegar um tubo de qualquer posição e colocá-lo. Outras marcas, não. Vai ter, no mínimo, três tipos. Aí eu vou ter que ter, pelo menos, um tubo deste de reserva na minha fazenda. Então, o Lindsay, ele fez esse modelo único para atender todos os tubos, tá? Isso é muito bacana. Então, pessoal, caminhando aqui, ó, para mais um lance, eu vou mostrando outras opções que é comum no modelo Lindsay. Por exemplo, a forma de alinhamento deles muda, tá? Então, existem alguns que são camis simples, o modelo Lindsay tem o camis duplo, que permite um alinhamento voltado para o avanço, um alinhamento voltado para a reversão. Então, você consegue ter dois micro-suites atuando dentro da mesma caixinha, promovendo, assim, pivôs muito grandes e ficam muito bem alinhados. Isso facilita bastante. Pessoal, além da durabilidade que eu estou colocando, a questão dos emissores, tá? Eles são padrões para todos os tipos de equipamento. Esse aqui, por exemplo, é colocado com o modelo IOB, não está muito antigo, deve ter aqui uns dois anos de uso, está até bem recente, tá? Mas pode ser os outros modelos. Lembrando, o pivô, gente, Zimatic, é a parte estrutural, ok? Os emissores, você pode colocar a parte, outras marcas, como o Twister da Comet, né? Enfim. Então, um ponto importante que eu quero falar com vocês também, é a questão da estrutura e da firmeza da conexão. Eu vou subir lá em cima, tá? Para mostrar para vocês um detalhe aqui. Essa estrutura, vocês vão conseguir enxergar aqui, olha só, daqui. Então, aqui está acabando um vão com engate final, tá? E aqui nós vamos começar um outro vão com engate inicial. O modelo Lindsay, ele é um modelo de acoplamento duplo, tá? Que permite com que o pivô suba nessa direção, desça nessa direção e também permita que ele desalinha horizontalmente e verticalmente. Por quê? Esse encaixe aqui, pessoal, não solta. Então, o Lindsay é o pivô mais adequado para regiões montanhosas, tá? Então, você tem regiões com muita declividade, regiões que vai subir e descer o morro. Então, esse modelo de encaixe do Lindsay não solta. Isso favorece bastante. Outra coisa, essa parte aqui, essa chapa que vocês estão vendo, isso aqui é de alumínio. Caso o pivô desalim, o sistema elétrico falhe, essa parte de alumínio, ela vai romper, ok? Vai vazar água, vai cair a pressão no centro, o pivô vai desligar. Então, o modelo Lindsay é um único que tem a parte de fusíveis, um fusível hidráulico, tá? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre esse modelo de caixa da parte elétrica e vou mostrar, gente, a questão da durabilidade para vocês, ó. Pessoal, vou mostrar aqui, olha só, essa caixinha, olha o tempo que ela está desgastada, tá vendo? Então, assim, mas a caixinha de plástico, ó, intacta, tem aqui o lugar certinho de colocar. Olha aqui a qualidade dos materiais, isso que eu quero ressaltar aqui para vocês, a questão da fiação, tá? Olha, durabilidade isso aqui, gente, os suítes, o alinhamento ali é feito com uma peça, né, com maior qualidade, tá? Os suítes são de haste longa, o que é isso? Quando você tem uma haste longa, a sensibilidade é maior. Tem pivô que a haste é curta, então ele anda uma distância longa até atracar. Isso favorece muito a questão do alinhamento do pivô, é uma das grandes razões. Então, por esse motivo, né, a parte elétrica do modelo Lintzen, né, do modelo Zimatic, é muito, muito maior. E aí você se pergunta assim, Enoque, mas por que que esse modelo, né, a gente tem toda essa qualidade? Gente, esse modelo foi fabricado lá em 1985, né, por uma pessoa chamada Zim, e ele fabricou uma máquina, então, Zimatic, a máquina do Zim. E aí veio esse nome, aqui é fabricado pela Lintzen, a gente acaba chamando de Lintzen, porque o nome acaba sendo mais bonito. E como que eu faço para adquirir esse equipamento? Pessoal, a loja pivô, a pivô, máquinas e equipamentos, é representante da marca Lintzen, dos pivôs Zimatic aqui no Brasil. Não são exatamente esses modelos, porque hoje nós temos modelos cada vez mais automáticos, as caixinhas continuaram a mesma, a estrutura continua a mesma, o painel mudou, é automático, você liga e desliga o preço do celular. Então, quem quiser adquirir, eu vou deixar aqui o site da pivô para você entrar lá e conferir. São mais, pessoal, mais de 12 lojas espalhadas. Eles atendem todo o estado do Goiás, noroeste de Minas, todo o oeste da Bahia e todo o sul do Tocantins. É realmente gigante essa empresa. Responsável, sei lá, gente, mais de 20% dos pivôs instalados no Brasil, ela foi responsável, está em todas as grandes regiões. E se você quiser conhecer mais desse produto, conhecer mais desse equipamento, ter a visita de um técnico na sua propriedade para fazer um orçamento, entre aqui no site da pivô e venha adquirir esse pivô da Lindze. Gente, é realmente espetacular. Eu estou mostrando aqui na prática para vocês a durabilidade desse equipamento. Pessoal, gostou desse conteúdo? Clique aqui, me segue para mais conteúdo. Nós temos muita informação, muito conteúdo sendo gerado aqui para vocês. E para você que deseja adquirir um equipamento como esse, um equipamento da Zimatic fabricado pela Lindze, venha aqui no site da pivô, que é o patrocinador oficial do nosso canal, acreditou nesse projeto e nós estamos aqui mostrando as últimas tecnologias que essa empresa disponibiliza para vocês. Um forte abraço!